Música Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop Seja bem vindo ao K-Pop News Eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui E vamos começar a edição de hoje falando sobre o retorno da idol Lisa Young Ela fará seu comeback no dia 12 de abril, segundo a mídia coreana E temos mais uma estreia de grupo com membros virtuais É o grupo Brave, que debutou com o MV de Wait For You E seu conceito será concentrado em 5 personagens que viveram no mundo virtual Kailun E que receberam do desenvolvedor da terra a capacidade de se comunicar com os humanos As 3 faixas do álbum foram escritas e compostas pelos próprios membros do Brave Enquanto a produção foi realizada pelo produtor da Hive Que já trabalhou com os artistas como BTS, IU e PSY Representante legal do diretor de The Glory emitiu um pedido de desculpas em relação à acusação de bullying Foi admitido que o diretor machucou pessoas após descobrir que sua namorada na época Estava sendo provocada com piadas envolvendo o nome dele A provocação era por causa do tamanho de suas pernas, que era grande demais A ex-namorada declarou que não achou que isso era algo que merecia violência E que se soubesse que seus amigos iriam ser agredidos, não teria contado para o diretor Ela disse que continua sendo amigas das pessoas machucadas pelo diretor O diretor de The Glory disse que está profundamente arrependido pelo que aconteceu E quer se desculpar aí pessoalmente se possível A Eugene do Leicera Finn libera a tease aí para sua nova música Love You Twice Que será lançada aí no dia 14 de março A Big Hit Music anuncia o lançamento do pré-singulo Set Me Free Parte 2 do Jimin do BTS Faixa que pertencerá aí ao seu novo álbum Solo Face Marcada aí para ser lançado no dia 17 de março O grupo N-Mix lança MV de Young Dumb Stupid Faixa de seu primeiro EP Espergo Que tem um lançamento aí marcado para o dia 20 de março A E-D divulga aí nova imagem teaser de Diesel do Blackpink Para seu lançamento solo com seu primeiro síngulo do álbum Me Marcada aí para o dia 31 de março O grupo Klax libera aí imagens teaser para o seu quarto mini álbum XX Que tem um lançamento aí para o dia 23 de março Já o grupo Leicera Finn tem aí previsto um comeback entre abril e junho Segundo os investidores da HYBE Em entrevista a Dispatch, o idol Kim Jong-jun do DKZ Admite que foi vítima aí do culto JMS Exposto aí no documentário da Netflix In The Name of God Sua mãe revelou que quando o idol assistiu o documentário Ligou aí chorando e dizendo Nós fomos enganados Tanto a mãe quanto o pai do idol disseram que deixarão de seguir o culto Pois o seu filho é mais importante Em entrevista a Dispatch, o idol desabafou Abre aspas Fico feliz em saber da verdade Embora seja tarde Mas estou preocupado com meus pais Especialmente minha mãe Ela tem sido uma seguidora da igreja por mais de 20 anos Espero que ela consiga isso superar Era a fé da minha mãe Eu andei até lá segurando a mão da minha mãe Fecha aspas O idol Kim Jong-jun informou também que não percebeu que estava sendo aí manipulado Ele disse Abre aspas Eu sou o Messias Pensei que ele estava louco Você pode não acreditar em mim Mas não percebi na época Parece patético Mas foi assim Antes de se apresentar como o Messias Ele jogaria a armadilha Formulando-a por duas a três horas Então quando ele finalmente afirma ser o Messias O incontável número de seguidores vibra em resposta É assim que você é arrastado para ele Fecha aspas O idol informa com detalhes como foi Infelizmente introduzido ao culto graças a sua família E que por isso acabou sendo manipulado Pelas crenças deturpadas do JMS De acordo com seu depoimento ele disse Foi uma vítima da lavagem cerebral desse culto criminoso Foi ensinado que JMS foi falsamente acusado de seus crimes Todos nós sofremos uma lavagem cerebral para pensar Ó, o JMS foi perseguida assim como Jesus Fecha aspas O líder do culto preso por 10 anos Acusado de abusar de várias meninas Foi preso ano passado De novo pela mesma causa A entrevista completa do idol A desparte você confere aí no link Que irei deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo O documentário da Netflix Em português você pode achar aí como Em nome da fé Uma traição sagrada É um documentário que conta a história real De quatro líderes coreanos Que alegavam ser profetas E expõe aí o lado sombrio do fanatismo religioso O documentário você pode achar aí na Netflix E contém aí oito episódios O último relatório do governo coreano revelou que BTS e Blackpink São os artistas de K-pop mais amados em todo o mundo A pesquisa foi publicada pelo Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia E pela Fundação Coreana para o Intercâmbio Cultural Internacional Foram aí 25 mil entrevistados com pessoas de 15 a 59 anos De 26 países diferentes Incluindo Estados Unidos, China e Japão A pesquisa foi realizada online de 11 de novembro a 7 de dezembro do ano passado Com perguntas aí relacionadas ao conteúdo coreano Quando perguntado sobre a Coreia 14,3% dos entrevistados escolheram o K-pop Como a primeira coisa que vem à mente É seguida aí por Comida com 13,2% Estrelas do Hallyu com 7,4% K-dramas com 6,6% E produtos de TI e marca com 5,6% 31,3% dos entrevistados escolheram o BTS Como seu artista de K-pop favorito Seguida aí pelo Blackpink com 10,8% E assim a gente encerra disso antes de hoje Se inscreva aí em nosso canal, curta nosso vídeo Eu sou o Ricardo É uma honra ter você por aqui E a gente se vê